Boa tarde senhoras e senhores, eu sou Michael Andrades e essa é a 41ª Semana Científica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Esta é a sessão, um panorama de pesquisa sobre Covid-19 no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde apresentaremos hoje estudos envolvendo dados de pacientes atendidos no Hospital de Clínicas. Temos o prazer de apresentar as quatro palestras pré-gravadas por evento de hoje pelos pesquisadores Ana Luísa Dubiela, Patrícia Schwartz, Rafael Moraes e Renato Cedigo. Antes destas palestras, porém, vamos ver uma palestra preparada pela equipe do Biobanco Covid, com informações sobre o seu funcionamento e o cuidado com a manutenção dos dados que estão lá. Eu agradeço a atenção e desejo uma ótima Semana Científica a todas e todos. Bem-vindos ao Biobanco Covid. O Biobanco Covid é um projeto multidisciplinar desenvolvido pelo Instituto GPPG, em meados de março de 2020, com a finalidade de preservar a integridade dos pacientes, profissionais de saúde e membro das equipes de pesquisa, salvaguardar a qualidade e a segurança dos procedimentos assistenciais e dos interesses institucionais, permitir a realização adequada das pesquisas propostas e garantir o funcionamento adequado do hospital em meio a uma situação de excepcionalidade. Orientamos que todos os projetos que envolvem pacientes, informações ou materiais biológicos relacionados à Covid-19, devem utilizar os recursos disponibilizados pelo Biobanco Covid. Nosso objetivo principal é extrair, reunir e gerenciar os registros hospitalares de pacientes com diagnóstico confirmado para Covid-19 ou com suspeita, e todos os pacientes testados para Covid-19, atendidos na emergência, na unidade básica de saúde ou no serviço de medicina de medicina de medicina, conforme as diretrizes de testagem vigentes no hospital. Dados demográficos de exames clínicos e laboratoriais, entre outras informações, assim como amostras biológicas, de pacientes internados, atendidos na emergência, na unidade básica de saúde ou no serviço de medicina ocupacional, são reunidos e processados, a fim de facilitar o acesso às pesquisas desta temática na instituição. nossa base de dados é atualizada mensalmente e estamos constantemente incluindo novas informações, conforme a necessidade apresentada pelos projetos de pesquisa. atualmente são contempladas informações de 24.807 pacientes maiores de 18 anos, sendo 5.557 com diagnóstico confirmado para Covid-19. Suas principais características são resumidas e apresentadas na página do Biobanco. O primeiro projeto atendido pelo Biobanco Covid foi em junho de 2020. Os dados foram reunidos, filtrados, processados, organizados e disponibilizados conforme as especificações, na qual 469 pacientes foram incluídos e 44 variáveis foram entregues. Junto com os dados solicitados, a equipe entrega, na medida do possível, uma análise descritiva inicial para os pesquisadores. Até outubro de 2021, 30 projetos foram contemplados, 51 solicitações foram atendidas e 100 caries foram entregues, o que dá em média de 3,3 caries por projeto. Metade dos projetos receberam um registro de até 873 internações, sendo a menor entrega com 33 internações e a maior entrega continha 6.612 internações na base. Houve um chamado que foi entregue em mais de 1.500 variáveis, totalizando em uma média de aproximadamente 0,5 MB por arquivo compartilhado com os pesquisadores. Doze chamados foram entregues ainda na primeira semana após a solicitação. Esse tempo de atendimento para a entrega depende da demanda do período, da complexidade dos dados solicitados e da disponibilidade dos mesmos na plataforma de extração. Como solicitar o acesso aos dados do Biobanco? Dada a aprovação do projeto no GPPG e no CEP, o pesquisador deve preencher o formulário de solicitação disponível na plataforma Qualitor Web, descrevendo os quilos a serem aplicados e as variáveis a serem extraídas. Após a aprovação do SAMIS, a solicitação será então encaminhada ao Biobanco Covid para processamento e preparo da base. Após estar tudo pronto, essa base de dados é então compartilhada com o pesquisador responsável via Google Drive. Lembrando que o pesquisador deverá referenciar o uso dos dados. No host site do coronavírus do hospital, na área de pesquisa, você encontrará o link para o site do Biobanco Covid. biobanco-covid-19.hcpa.edu.br Lá você encontrará essas e outras informações. Muito obrigado! Olá, sejam bem-vindos à Semana Científica do HSPA. Meu nome é Ana Luíza e eu vou apresentar um pouquinho sobre o trabalho que foi desenvolvido juntamente com o Clínicas para avaliar a prevalência de Covid-19 entre profissionais que atuaram nas emergências hospitalares durante o pico da primeira onda em 2020. Então, os profissionais da saúde estavam entre os mais expostos durante a pandemia e a prevalência na época da realização do estudo ainda era pouco conhecida. O objetivo do estudo foi determinar a prevalência de Covid entre os profissionais que atuavam em emergências em cinco grandes hospitais aqui de Porto Alegre. foi um estudo de coorte transversal de base populacional com n de 1.335 participantes em dois momentos de avaliação, sendo a fase 1 no dia 20 ao dia 24 de julho e a fase 2 do dia 10 ao dia 14 de agosto de 2020. A gente realizou a aplicação do termo de consentimento em todos os participantes que desejaram entrar no estudo, logo após a aplicação de uma ficha de coleta de dados clínicos e após a detecção dos anticorpos por teste rápido. O nome do teste era Standard Q Covid-19 para detecção de IgM e IgG. Então, os resultados do estudo foram na primeira fase. O nosso N inicial era de 1.335 participantes. Nós conseguimos avaliar uma amostra de 1.163 participantes. Isso equivale a 87,1% da amostra original. Na segunda fase, 15 dias depois, nós conseguimos avaliar 911 participantes. Isso equivale a 78,3% da amostra avaliada. Como resultado, então, nós tivemos uma prevalência de mulheres com uma idade de 29 a 49 anos, em sua maioria técnicos ou auxiliares e médicos. O uso de EPI, então, foi avaliado e a gente pôde ver que a grande maioria dos profissionais utilizavam algum tipo de EPI, em sua maioria máscara e protetor facial e luvas quando fossem realizar algum tipo de procedimento necessário. 41,8% dos participantes informaram que tiveram algum tipo de sintoma desde fevereiro de 2020 até o dia da coleta, que foi em junho, e esses sintomas foram, em sua maioria, falta de ar, febre e tosse. E 58% dos participantes informaram que não tiveram nenhum tipo de sintoma. Na primeira fase, a gente teve, então, uma positividade de IgM e ou IgG em 5,5% da amostra. E entre os profissionais que tiveram Covid, nós tivemos a positividade em 34,6%. Aqui a gente pode ver a reatividade dos anticorpos IgM e IgG por hospital avaliado. Na primeira fase, nós podemos observar, então, a prevalência de anticorpos IgM, anticorpos de fase ativa, de fase aguda. E aqui na fase 2, a gente pode ver a prevalência de anticorpos IgG. Então, 55,3% dos participantes que apresentaram IgM positivo na primeira fase negativaram na segunda fase. E a metade da nossa amostra que teve IgM positivo na primeira fase negativou na segunda. Em conclusão, a gente pode verificar que houve uma elevada exposição de Covid, cerca de 82,3%, e uma grande produção de anticorpos, em 5,6% da amostra, nesses profissionais que atuam em emergentes aqui em Porto Alegre. Infelizmente, os nossos dados estão possivelmente subestimados, porque os anticorpos negativam com o tempo. E o nosso método, que foi o teste rápido, tem uma baixa sensibilidade. Então, ele só positivou em 34,6% dos pacientes que tiveram Covid confirmado. A gente pode ver também que houve uma grande variação entre os hospitais e um predomínio dos anticorpos IgM, o que pode estar associado com os sintomas e o diagnóstico de Covid entre junho e julho de 2020. Aqui, então, está o nosso artigo, com a participação de diversos profissionais do Hospital de Clínicas que colaboraram para a realização desse estudo. Colaboraram na coordenação, na coleta, no recrutamento dos pacientes. Inclusive, gostaria de deixar aqui meu agradecimento. Nós conseguimos publicar esse artigo em formato de Leather to the Editor na revista Infection Control and Hospital Epidemiology, que é a revista de Cambridge, em 29 de março de 2021. Inclusive, eu deixo o dói do artigo ali embaixo, se alguém quiser dar uma olhadinha. E também publicamos o nosso artigo no Congresso Europeu de Microbiologia Clínica e Doenças Infecciosas, que era uma conferência sobre a doença de covoronavírus. Então, gostaria de deixar meu agradecimento ao Hospital de Clínicas por toda a colaboração que teve no trabalho e na confecção do artigo, que foi a minha dissertação de mestrado. Então, muito obrigada. Obrigada a todos por assistirem. Boa tarde. Meu nome é Patrícia Schwarz. Eu sou médica intensivista da UTI do Hospital de Clínicas. Gostaria de agradecer o convite da comissão organizadora para apresentar o nosso artigo, que se chama Selecting Candidates for Venom Venos ECMO During COVID-19 Pandemic, the Importance of an ECMO Team. e foi publicado na revista Perfusion em 2021. Fizeram parte desse trabalho, além de mim, o José Augusto Pellegrini, o Edno Parolo, o Ricardo Cremonese, a Marina Viana e o Cassiano Teixeira, que também são integrantes do Serviço de Medicina Intensiva, o Diego Mondadori, o William Lorenzi e o professor Maurício Saurecig, do Serviço de Cirurgia Torácica. A ECMO é uma terapia que consiste na passagem do sangue através de um circuito extracorpóreo e através de uma membrana onde ocorre a oxigenação do sangue e a remoção do CO2, sendo um tratamento alternativo para casos de hipoxemia e hipercapnia refratários. É uma terapia extremamente complexa, com riscos inerentes a esse tratamento, que exige um maior número de profissionais no cuidado direto do paciente e profissionais que têm uma capacitação específica para esse manejo. isso torna o uso da ECMO em situações como a da pandemia mais complexos. Resultados iniciais que foram publicados do uso da ECMO em pacientes com Covid foram desanimadores. entretanto, eram resultados de hospitais que não utilizavam a ECMO anteriormente à pandemia, mas isso levou a um alerta se a ECMO seria mesmo uma alternativa de tratamento para pacientes com Covid. ao longo desses meses da pandemia, já temos vários dados publicados do uso de ECMO na Covid. O maior registro é o registro da ELSO, já com mais de 8 mil pacientes que receberam suporte com ECMO, além de resultados de séries do Chile e séries da França. Esses relatos mostram uma sobrevida dos pacientes submetidos a ECMO entre 46% e 61%. Destaco aqui a casuística do nosso serviço no Hospital de Clínicas, que até o momento 25 pacientes utilizaram ECMO, uma idade média de 39 anos, pacientes que estavam em ventilação mecânica em torno de 6 dias e meio antes de serem colocados em ECMO, pacientes extremamente hipoxêmicos com uma relação PA2 e FA2 de 72. 95% desses pacientes tinham utilizado posição crona e não tinham tido resposta satisfatória. E esses pacientes tiveram uma sobrevida de 45%, o que é semelhante ao já publicado na literatura. Antes da pandemia, se tinha uma dúvida quanto ao real benefício da ECMO em situações de hipercapnia e hipoxemia refratários. O que se tinha de publicação mais forte até aquele momento era o estudo EOLIA, um estudo randomizado que encontrou uma maior sobrevida nos pacientes randomizados para ECMO, mas sem significância estatística e foi interrompido precocemente. A escolha do paciente para ser colocado em ECMO é fundamental. Então, encontrar esse paciente que tem um maior potencial de se beneficiar dessa terapia tão complexa é algo que se faz necessário. Esse paciente ideal é um paciente jovem, que não tenha comorbidades graves, que não tenha outras disfunções orgânicas além da disfunção pulmonar e que esteja há pouco tempo em ventilação mecânica. É papel da equipe da ECMO fazer uma avaliação criteriosa desses pacientes e durante a pandemia nós recebemos muitos pedidos de avaliação e começamos a nos perguntar o que que aconteceria, o que que iria acontecer com esses pacientes que não estavam sendo indicados para ECMO. Pacientes extremamente graves, se isso já era uma definição de que esses pacientes não iriam sobreviver, se isso seria diferente quando a ECMO não era indicada por situações relacionadas a pior prognóstico, ou em pacientes que tinham potencial ainda para alguma otimização da estratégia ventilatória no momento da avaliação. Para responder então a esse questionamento, nós começamos a acompanhar todos os pacientes que foram avaliados para a ECMO e que a ECMO não foi indicada. Entre abril e outubro de 2020, que é o que consiste nessa publicação, 50 pacientes foram avaliados, desses 11 pacientes foram colocados em ECMO e tiveram uma sobrevida de 54%. 39 pacientes não foram colocados em ECMO, a ECMO não foi indicada, e os critérios para essa não indicação consistiam em idade acima de 65 anos, presença de comorbidades graves, presença de disfunções orgânicas, estar em ventilação mecânica a mais de 7 dias, ou pacientes que no momento da avaliação ainda tinham potencial de otimização da estratégia ventilatória. Nenhum paciente foi contraindicado apenas pela idade, nós avaliamos o número de critérios que esses pacientes tinham para definir a indicação ou não a ECMO. e é uma avaliação feita pela equipe em conjunto. Esses pacientes tinham, em média, quase 10 dias de ventilação mecânica, então já eram pacientes numa situação mais tardia do seu quadro respiratório e eram também pacientes extremamente graves do ponto de vista da hipoxemia, com uma relação PO2 e FO2 de 95. Nessa tabela, a gente separou os pacientes que não foram colocados em ECMO entre os que sobreviveram e os que não sobreviveram. Desse total dos 39 pacientes, 13 pacientes sobreviveram, o que diz uma sobrevida de 41%. E se a gente for considerar que a sobrevida dos pacientes somente que foram a ventilação mecânica no nosso CTI foi de 50%, a gente tem uma sobrevida que não é muito diferente desses pacientes, considerando que esses são pacientes mais graves a ponto de ter se considerado a colocação em ECMO. A idade entre esses pacientes que sobreviveram e não sobreviveram não foi diferente. A gravidade da doença aguda avaliada pelo SCORE SAPS também não foi diferente entre os pacientes que sobreviveram e os pacientes que não sobreviveram. Quanto às razões da contraindicação, é interessante mostrar que houveram mais pacientes com comorbidades crônicas entre os pacientes que não sobreviveram. Então, esse é um critério que marca, sim, uma pior evolução da COVID. A presença de disfunções orgânicas, disfunção cardiovascular, disfunção renal e tempo de ventilação maior do que sete dias não foi diferente estatisticamente entre os pacientes que sobreviveram e os que não sobreviveram. Mas outro ponto importante para destacar é que entre os pacientes que sobreviveram a gente tem um maior número de pacientes que tiveram ainda um potencial de otimização no momento da avaliação. Eu tinha comentado que nós avaliamos o número de critérios de contraindicação que esses pacientes tinham. A maioria dos pacientes que sobreviveram tinham apenas um desses critérios para contraindicação, enquanto que somente entre os pacientes que não sobreviveram houveram pacientes com mais do que duas contraindicações. Então, isso mostra a gravidade maior desses pacientes que não sobreviveram. Esse trabalho ajuda a gente entender e mostrar a importância da alocação de recursos não só numa situação como essa de pandemia, mas em qualquer situação, qualquer tomada de decisão que se tenha, principalmente em países em desenvolvimento como o nosso, em que a gente tem que levar em conta a perspectiva do sistema de saúde, a perspectiva individual do paciente, para que a gente consiga oferecer o cuidado para o paciente que mais se beneficie dele. E, para isso, a expertise de uma equipe especializada é fundamental, como a gente pôde mostrar nesse trabalho. e fazem parte dessa nossa equipe, médicos intensivistas, cirurgiões torácicos, enfermeiros e perfusionistas, e o compartilhamento dessa decisão entre todos esses membros se faz necessário. Obrigado pela atenção. Olá, meu nome é Rafael Moraes, eu sou professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Pneumológicas da URGS, sou médico intensivista e no Hospital de Clínicas trabalho na UTI, e desde o começo da pandemia atendendo pacientes na UTI com Covid. local onde nós desenvolvemos esse projeto, junto com o colega esse trabalho, que eu tenho o prazer e a honra de apresentar hoje para vocês. Desde os primeiros casos, desde as primeiras séries de casos de pacientes com Covid, lá na China, já chamou atenção a alta incidência de eventos tromboembólicos, bem como os altos níveis de dedímeros. Dedímeros são biomarcadores que fazem parte da cascata de coagulação, que fazem parte da cascata inflamatória, e se levantou a possibilidade de haver alguma associação entre a infecção por Covid, esses níveis elevados de dedímeros e eventos tromboembólicos. Então, nós desenvolvemos esse estudo prospectivo, justamente com o objetivo de investigar essa associação entre infecção por Covid, níveis de dedímeros e eventos tromboembólicos. Nós conduzimos, então, esse estudo de corte, observacional, prospectivo, que alocamos o primeiro paciente no dia 2 de julho de 2020 e o último paciente no dia 11 de agosto. Esses pacientes foram seguidos durante a internação, acompanhados durante a internação até alta, ou óbito durante a internação, e a nossa população de estudo era composta por pacientes adultos que demandavam, que necessitavam ventilação mecânica nas primeiras 24 horas de hospitalização. Durante o período do estudo, houve 374 pacientes elegíveis e 70 pacientes que preencheram os critérios de alocação. A maioria dos pacientes que foram excluídos é porque não tinham esses critérios e a maioria deles é porque não demandaram ventilação mecânica, mas também houve uma perda grande de pacientes que foram transferidos para outros hospitais, para hospitais que não eram referentes para o Covid. Dessa forma, então, nesse período, nós alocamos 74 pacientes, sendo 57 pacientes com Covid e 13 pacientes com insuficiência respiratória de outras etiologias que não o Covid, sendo esse diagnóstico Covid confirmado por teste de PCR nesses 57 pacientes. Nós construímos um desfecho primário composto, que era composto justamente por trombose venosa profunda, por embolia pulmonar e pela presença de trombose associada à presença de catéter venosa central. Os pacientes, então, que eram elegíveis para acompanhamento nesses pacientes eram realizados no dia 3, no dia 7 e no dia 10, ultrassonografia de membros inferiores, ultrassonografia do sítio de inserção dos cateteres centrais e a ferição seriada dos dedímeros nesses dias. Para o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar é necessária a realização de angiotomografias pulmonares. Esses exames não eram indicados pela equipe de pesquisa. Esses exames foram realizados nesses pacientes quando indicados pelas suas equipes assistentes. Estimando uma diferença de incidência de 27% entre as populações, com um erro alfa de 5% e um poder de 80%, nós calculamos que precisaríamos 68 pacientes para a realização desse estudo observacional. Um dos pontos fortes do nosso trabalho é justamente que os pacientes com Covid e sem Covid, desculpa, sem Covid e com Covid, tinham um perfil bastante semelhante, eram populações semelhantes, com poucas diferenças. Eu enfatizei aqui essas diferenças. Basicamente, o uso de dexametasona entre os pacientes com Covid e uma maior incidência de uso de profilaxia com heparina de baixo peso molecular nos pacientes com Covid, como poucas diferenças entre os dois grupos. O que nós observamos, então, nesse trabalho? Nos pacientes sem Covid, não houve nenhum evento tromboembólico, zero taxa de eventos, e 27 eventos tromboembólicos, ou seja, uma incidência de 36,8% desses pacientes tiveram algum evento tromboembólico, 27 eventos ao longo da observação, uma diferença estatisticamente significativa, diferente entre os pacientes com Covid e sem Covid. Houve 11 tromboses venosas profundas nos pacientes com Covid, 10 tromboses no sítio de inserção e 6 embolias pulmonares, então, nesses pacientes, constituindo os 27 eventos. Importante que, diferente de outros trabalhos, não houve diferença na solicitação de embolias de angiotomografia entre os pacientes com Covid e sem Covid. A incidência de realização de angiotomografia foi a mesma nos dois grupos, 31,4% contra 31,6%, ou seja, a única variável que poderia haver um viés de observação com maior taxa de exames sendo realizado nos pacientes com Covid, com Covid, não houve esse viés, não houve maior incidência, então, de angiotomografias dos pacientes com Covid. Observamos também os pacientes em Covid, os níveis de dedímero estão nessa faixa preta contínua, que inicialmente os pacientes tinham níveis mais baixos de dedímero, comparativamente a pacientes com ciência respiratória de outras etiologias, mas aumentavam os seus níveis ali ao redor entre o D7 e o D9, e que justamente esses pacientes, esses pacientes que elevavam os dedímeros, tinham mesmo na regressão logística uma incidência maior de eventos tromboembólicos, ou seja, nosso estudo mostrou haver uma associação entre a elevação dos níveis de dedímero e a ocorrência de eventos tromboembólicos. Os pontos fortes do nosso projeto é de que se trata de um estudo observacional prospectivo, nós fizemos uma revisão sistemática na época e havia mais de 30 estudos retrospectivos avaliando isso, mas nenhum estudo prospectivo com um grupo controle semelhante com uma padronização de screening entre os dois grupos, então houve uma contribuição metodológica muito importante do nosso trabalho nesse ponto, mas entre as limitações, o pequeno número de pacientes sem COVID, apenas 13, sobretudo devido à perda de seguimentos, naquele momento o sistema de saúde estava estruturado onde o hospital de clínicas era um hospital de referência para esses pacientes, então eles para lá eram transferidos, e quando era excluído o diagnóstico de COVID, muitos desses pacientes eram transferidos para os hospitais, acarretando então essa perda. E houve também uma questão, que é inerente a estudos observacionais, quando não há randomização dos grupos, de uma heterogeneidade no regime de profilaxia de trombose venosa profunda com maior uso de heparina de baixo peso molecular nos pacientes com COVID. O nosso estudo então foi publicado em fevereiro desse ano no Journal of Thrombosis and Thrombosis, e a conclusão que nós tivemos desse estudo é que houve uma maior incidência de eventos tromboembólicos em pacientes com COVID, comparativamente a pacientes com insuficiência respiratória de outras etiologias, e que tanto a infecção por COVID como a elevação dos níveis de DGV estão independentemente associados com eventos tromboembólicos nessa população. Esse estudo observacional ajuda a constituir uma base sólida para os ensaios clínicos randomizados que tentam aferir se há uma diminuição desses eventos tromboembólicos, se há diminuição de morbidade e mortalidade nesses pacientes com o uso de anticoagulação. Esses estudos seguem sendo conduzidos para responder a essa pergunta. Olá, eu vou apresentar o resultado de uma pesquisa realizada no Hospital de Clínicas de Porto Alegre no primeiro semestre de 2020. Em março de 2020, nós tínhamos uma carência de insumos e não tínhamos como realizar RT-PCR em todos os pacientes. Então, a dúvida era quem testar, quem isolar e quando tirar do isolamento. E a falta de testes não era uma exclusividade do Hospital de Clínicas, mas de todo o Brasil. A apresentação clínica da Covid-19 é muito ampla, desde uma doença assintomática até uma síndrome respiratória aguda grave. As características de laboratório e de raio-x também são inespecíficas. E o diagnóstico diferencial da Covid-19 é muito amplo, desde influência, pneumonia, tuberculose, infecções por agrovírus e até doenças não infecciosas. O nosso objetivo foi desenvolver uma ferramenta para identificar os pacientes com maior probabilidade de ter o diagnóstico de Covid-19 no momento da admissão no Hospital de Clínicas. Foram avaliados os primeiros 118 pacientes consecutivos com 18 anos ou mais admitidos no Hospital de Clínicas por suspeita de Covid. Foram analisados achados clínicos, laboratoriais e radiológicos na apresentação. Pacientes que tiveram alta nas primeiras 24 horas da admissão foram excluídos e foram coletadas amostras de suaves nasais de garganta para a realização do RT-PCR. Os pacientes foram divididos em dois grupos, os que tinham RT-PCR positivos e negativos. Os exames de raio-x de tórax foram realizados antes da coleta do RT-PCR e, portanto, os radiologistas não conheciam o diagnóstico. Foram realizados testes de Kruskal-Wallis, Q² e o exato de Fischer para comparar os grupos e foram realizadas análises univariadas e multivariadas para a realização, então, de um score preditivo de diagnóstico. Na análise univariada de sintomas, apenas a febre apresentou diferença significativa. Não encontramos diferença de comorbidades entre os dois grupos. Na análise laboratorial, observamos que os pacientes com Covid apresentavam contagem de leucócitos mais baixas, valores de LDH mais altos, níveis de lactato mais baixos, níveis de ALT maiores e NR mais baixo. Do ponto de vista radiológico, também houve diferença significativa entre os grupos. 96,4% dos pacientes com Covid apresentaram alterações no raio-x, sendo que consolidações, opacidades em vidro fosco e predominância de lobos inferiores eram as principais características. Foi realizada uma regressão logística multivariada e as variáveis independentes preditoras do desfecho foram LDH maior que 273, contagem de leucócitos abaixo de 7,7 e qualquer anormalidade no raio-x de tórax. Então foi montado um score preditivo em que cada variável recebeu pontos de acordo com os odds ratio desse modelo multivariado. O score para identificação de pacientes com alto risco para Covid-19 antes do teste confirmatório incluiu três variáveis, LDH, contagem de leucócitos e qualquer anormalidade na radiografia de tórax. LDH acima de 273 ganhou 2 pontos, contagem de leucócitos abaixo de 7.700 ganhou 3 pontos e qualquer anormalidade no raio-x de tórax ganhou 4 pontos. A presença de 5 pontos ou mais foi considerado score positivo. Este score apresentou sensibilidade de 96%, especificidade de 73,5% e uma área sob a curva de 0,847. Após bootstrapping, este modelo teve uma área sob a curva de 0,827. Concluindo, este score pode ser usado para identificar os pacientes que devem ser priorizados para a realização do teste, realização de reteste e mesmo a admissão em enfermarias com isolamento. É um score fácil de ser aplicado na prática clínica, mas queremos ressaltar que essa pontuação ainda não foi validada em populações maiores. Os resultados deste estudo foram publicados no Brazilian Journal of Infectious Diseases no final de 2020. A CIDADE NO BRASIL Salmo Janos 趣 Legenda Adriana Zanotto